Toda a economia de anos destruída em minutos. Na cozinha, equipamentos queimados, fogões, geladeiras, utensílios. Praticamente só restou a estrutura. Para Henrique, foi difícil começar o dia. A primeira vez que eu passo por uma situação dessa, eu fui acordado às 5h30 da manhã pela proprietária do imóvel, que eu pago aluguel, e aqui é a minha fonte de renda. O restaurante que funcionava havia um ano na Avenida José Faria da Rocha, uma das mais movimentadas de contagem, já era reconhecido no Eldorado. Os freezers novos de sorvete e de cerveja foram destruídos. O escritório também não escapou. Cada hora que a gente entra nos cômodos, a gente vê algo queimado, faltando. A gente não sabe ao certo o que aconteceu. O dono do restaurante não tem dúvidas, se trata de um incêndio criminoso. É que ele encontrou essa garrafa aqui de álcool, em cima do que era uma mochila dessas que são usadas por motoboys para fazer entrega de comida. O fogo se alastrou rapidamente, a gente vê ali o ventilador queimado. Tudo isso aqui foi destruído pelas chamas. Além disso, os criminosos jogaram óleo no chão. A gente vê ali uma garrafa vazia utilizada por eles e aí a proporção do incêndio foi muito maior. A polícia suspeita de que pelo menos três homens tenham invadido o local durante a madrugada para furtar. Eles levaram a caixa registradora, equipamentos do escritório e até tomaram bebida alcoólica. Depois, colocaram as garrafas em cima de uma mesa. É complicada a situação. A gente fica de mãos atadas, porque eu não faço nem ideia do porquê. Ainda mais comigo. Todo mundo conhece aqui, eu não tenho problema com ninguém. Nunca tive, né? Eu moro aqui no Dourado. Os criminosos deixaram para trás um capacete e um tênis. A esperança do empresário está nas câmeras de segurança de lojas vizinhas que podem ajudar a identificar os suspeitos, já que as dele foram queimadas. Henrique não sabe como vai recomeçar. O meu dano aqui eu já voltei para a minha vida toda. Já chorei tudo tinha para chorar, já lamentei tudo tinha para lamentar. A minha opção agora é seguir e ver o que eu posso fazer. Eu estou vivo, eu durmo aqui, igual te falei. Graças a Deus, eu não estava aqui. Mas é seguir em frente e ver o que dá para ser feito.